Eita, olha o cabelo de alfaça! Galeta! Caralho, cabelo de alfaça! Caralho, cabelo de alfaça! Fica com esperto aí que tem os mecânicos tão tudo... Tudo ruim aí, mano, botando peças... Tudo ladrão, tudo ladrão, tudo ladrão! Botando umas pecinhas aí! Olha lá pro outro lado da rua lá que eu arrumo pro C, mano! Ah, esses caminhões tem os mecânicos aí que não tem carteira! Fica esperto! É... Tem nada, fi! Tem nem diploma, tem nem diploma! Comprou as carteiras, comprou as carteiras essas mecânicas aí, mano! Tá fora! Eu sou formado na PUC! Que arrumeza aqui, fundiu o motor logo! Deixa eu... É formado na PUC mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta! Quantos parafusos vai na roda traseira e na dianteira? Ixi! Isso não acerta nunca! Se fodeu! Quanto? Quanto na traseira? Dezoito, otário! Quantos? Depende da moto! Tá maluco? Que moto, tio! Que moto, tio! Quem falou de moto aqui, mano? Tá maluco? Eu tava arrumando na moto! Não, tio! Eu falei do carro! Só vai um, idiota! Cê já viu moto e invadiu um parafusos! Não entendi! Não entendi! Eu já! Tem! Errou! Nós nem paramos tudo que tem na roda! Caralho! Tem porta, porra! Tá maluco? Parafuso! Tem o moleque aqui querendo arrombar esse carro aí, hein! Cuidado! Ah! Só que você tá ligado aqui no parafuso! Que que... Ô, velho! Roda de moto é blocada, fi! Que porra de parafuso! Né! É! Zerado, filhão! Zerado! A moto... A moto tava saindo fumar se ele zerou, como mano? Ele tava com um motor na bunda aí, né? O... 0km agora tá? Ah! Isso que eu botei o velocíbulo das motores! Só é coisa empina! Isso vai quebrar! Isso vai quebrar, quando cê chegar a 100km por hora quebrinho! Tô te dando ideia! Se é crime! Ah! Quebra! Ele vai esquentar esse motor para caramba! Você tem que gastar mais depois, fi! Trezentão, mano! Trezentão, mano? Quem conserta o motor com 300 conto, mano? Beleza. Porra, esse aqui é tão uns 800, mas de bom. 300 conto, essa peça aí, fi. É de peça roubada, mano. Porque quando a pessoa gosta do trabalho dela, fi, isso aqui é mó de investimento, entendeu? Trocou por peça usada já, velho. Isso aí é tudo peça usada, vai quebrar daqui a pouco. É, vai quebrar daqui a pouco. É, tem peça recondicionada isso aí. Olha lá, o cara, a moto nem sai do lugar, mano, tô te dando ideia. Olha aí, mano. Tu é mecânico? Olha aí, mecânico, esse cara tá com dinheiro aí, mecânico. Cobra desses caras aí, tio. Trezentão, mano, trezentão você vai ficar aí na... Olha, eu arrumado essa porra aí, tá vendo? Deu merda ali, deu merda ali. O cara caiu de moto sozinho, mano. Olha lá, tudo errado. Tudo errado. Ouvimos tirem e saí tudo correndo. Mano, era ambulância, os caras saíram correndo, mano. Imagina. Mas é porra, hein. A ambulância acabou de sair daqui, Diego. Meu Deus. Olha. Aí, mano, vocês vão ficar gripados nessa chuva aí, mano. Essa chuva aí, fica de badávera aí, tio. Chuva? Que chuva aí? Que chuva, tá maluco, porra? Tá maluco, mano. 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 De quem é que eles caminhão lá do outro lado lá, mano? De quem é que eles caminhão lá do outro lado? Essa moto tá maluco. De quem é que eles caminhão lá do outro lado lá, velho? De quem é? Vou dar uma mijada aí. Ih, moleque mijando a moto aí do cara aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Mejando a perna, mejando a perna. Sai daí, ô. Ô, tá precisando limpar a rota da vida ou não? Moleque, ele é ruim na moto. Isso aí é freio, é tambor. Não, pô. Isso aí é freio, é tambor, pô. E falha, às vezes. Ô, mecânico. Cadê o mecânico, é dono daquele caminhão lá, mano? Ah, é quer dizer então que a Pop 100 é freio a disco. Ah, estudar, ó, desgraça. Mano, eu vou pegar um caminhão desse, velho. O dia que essa Pop 100 tiver freio a disco, eu viro... Pra responder não, né? Essa cara foi adaptação, aí eu me fudo. Ô, mano, esse caminhão aqui é seu. Ô, seu filho é da... E aí, voltou o cabelo de novo, pássaro. Foi mal, parceiro. Foi mal, parceiro. Voltou o cabelo de novo, pássaro. Tá, relaxa. Aê, valeu, valeu, Samu. Nada, rapaz. Ô, Samu, ajuda aí, Samu. O que que vai fazer com essa mulher aqui, cara? Quer sair? Rapaz, a tia. Essa tia aí fez os strikes em todo mundo, velho. Tá, pessoal, bora, bora voltar, bora voltar. Filha da mãe ali me atropelou, desgramado, velho. O Samu conseguiu me reviver, velho. Reviver não, me curar ali, né? Isso aqui, mano. Isso aqui foi de base já, velho. Foi de base. Esse aqui já era. Esse palha, sim, já era. Vambora ali pegar a moto. Eu ainda estou sem roupa. Eu quero falar com... Com... Com o colombiano lá, cara. Eu quero fazer um trato com ele, mano. Tô pensando o seguinte. Eu pago 500 mil pela casa. E aí eu e ele ficam como sócios lá daquela parada de leite, velho. Acho que seria legal, hein. Ou se eu conseguir aqui, trabalhando aqui, se eu conseguir pegar o dinheiro já, né? Vamos ver, vamos ver. Porque aí já é um RP melhor, cara. Ele fica tomando conta do leite. Aí eu vou ter que... Meter um empresário aqui. Chamar o pessoal pra fazer leite. Veículos possuídos. X-T. Aquela ali é a polícia? Não é a polícia. Tá de boa. Não tem nada de errado. Tá de chinelo. Com a moto. Isso tá errado. Vambora lá pegar nosso camelo. A cidade tá cheia hoje. A cidade tá cheia. É provável que tenha bastante... Vocês estão ligados a sedente. Então vamos aproveitar isso, mano. Essa motinha aqui, ela não tá freando muito, não. Vocês estão pedindo pra me pegar a F800. Cara, aqui acho que não tem F800, mano. Será que a gente pode fazer? Vamos dar uma passada. Então, deixa eu pegar o caminhão primeiro. Vai que dá ruim, né? Sempre que eu vou... Vou pegar alguma coisa... Deixa eu ver quantos kits eu tenho aqui. Fico apertando F2, mano. A K é a pior letra que tem pra ficar abrindo isso aqui, velho. Deixa eu ver quantos kits. A gente tem nove kits. Tá de boa. Nove kits, velho. Deixa eu pegar aqui o... Alugar o caminhão. Eu quero fazer um teste. A gente tem que achar um carro que esteja estacionado errado. Porque eu quero fazer um teste se ele já tá guinchando, velho. Aquele dia não tava dando, não. Isso é chato. Muito, muito chato. Mas vamos passar ali na loja de carros. Carros e motos pra gente ver. Dar uma olhada nas motos ali que tem. Aí vocês me dão um papo. Que moto que eu pego. Ah, tô indo pro lado errado, certeza. Acho que se eu virar direito aqui, vai lá. Bora virar aqui. A gente tá de boa. Boa, boa, boa. Ah, calma aí, mano. Esqueci de ativar uma parada. Senão o vídeo vai ficar... Vai ficar com aquela qualidade. O segredo está aqui. Vou ensinar pra vocês aqui. Isso aqui tem que ficar ligado quando você estiver dirigindo... De carro, sabe? De carro, essas coisas. Porque ele tira o foco do fundo. Agora quando você for dar tiro, aí é bom você deixar aquilo ali desativado. Quando for dar tiro ou alguma coisa assim. Cadê? Loja de carro aqui. Loja de carro aqui. Vambora. Cheguei, cheguei. Vamos ver se tem alguma motinha top aqui pra nós. Ai. F800, vocês falaram. Não, vou destacionar assim mesmo, tio. Se a polícia reclamar. Eu sou mecânico mesmo. Cadê, cadê, cadê? Acho que é aqui mesmo. Um carro aqui. É de carro. Cadê de moto? Aqui. Visualizar. Não, não. Deixa eu ver aqui. Comprar. Vocês falaram. F800, né? F800. F800, acho que não tem aqui, cara. Essas aqui que tem, ó. Augusta. Eu não vou clicar ali pra baixar, mas vocês veem o nome. Deixa eu fazer isso logo, porque senão eu sei que vocês nunca vão ver. Cadê? Deixa eu ver essa aqui. Ó, tem essa. Tem essa moto. Tem essa aqui. A 770. Tem essa aqui, a 250. A FaZe 250. Tem a Honda Bis. Tem a Honda CB1000R. CB1000R. Tem essa aqui, a 1800. Tá ficando doido? Que moto é essa, velho? Eu não ando com a modesta, não. Tem essa Kawasaki Z1000. Tem essa H2R. Essa aqui é top, hein, mano. Essa aqui, o preço. 400 mil essa moto, velho. Você tá ficando doido. É muito dinheiro, velho. Tem a POP100. Deus me livre. Parece um motor de Fusca. Tem essas GSX. Tem a Yamaha R6. Tem a Raptor. Olha isso, mano. Raptor? Que porcaria é essa, mano? Oxi. Tem a XJ6 aqui, ó. Então, essas são as motos que tem aqui, mano. São essas motos. Não tem essa F... Acho que foi isso mesmo. F800 que vocês pediram no... No chat aí. Não tem, velho. Eu não estou com a roupa ainda, porque eu só vou botar a roupa quando eu tiver a casa. Correto é que eu podia ir na loja de roupa e pegar o macacão. Mas... Eu já tenho uma roupa. Aí eu só consigo botar a roupa se eu tiver uma casa. Aí não faz sentido nenhum, né, mano? Meu Deus do céu. Mas fazer o quê, né? É. É o jogo. É o jogo. O cara quase bateu. Tem um cara ali que tá querendo pulir o carro dele. Não vou pulir, não. Eu só vou pegar carro tombado agora. Parar de pulir. Não tá ganhando muito dinheiro, não. O negócio é pegar carro que já tá quebrando por aí. Eu vou ficar com o F8 aqui pronto. Quando aparecer um, moleque, eu já pego. Então, mano. Deixa eu dar um papo aqui, mano. Eu tava parado com o caminhão bem ali, velho. Os caras pegaram o meu caminhão e levaram, velho. Eu sou mecânico. Caralho. Tinha uns caras ali, mano. Os caras armados, chegou e levou o meu caminhão, velho. Levou todo o meu dinheiro. Dá DP ali? Ah, nada. Porra. Tava com o dinheiro, tava com mais de 10 mil aqui, velho. Não bota a luva, tá ligado? Os caras levaram o meu dinheiro todo, mano. É caro, né, senhor? Aí é foda, né, mano. Trabalha, trabalha, trabalha aqui pros caras roubarem. Chamei, mas os gambé lá, quer dizer, os polícia não aparece não, mano. É um caminhão igual esse aí, velho. Será que não é esse aí, não? Não é esse teu caminhão? Não sei, ele tem cara de mecânico, velho. Não tem a silhueta, mas tem a cara de mecânico. É, não se liu aí também, mas não tem, não. Tá começando a chover, velho. Opa, meu jovem. É, cagou pra nós, velho. Cagou, cagou, cagou. Cagou, 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 cagou. Cicidado de caramba também, né? Acho que ele deve estar com fome, mano. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Cagou. Cagou. Nem tá escutando, velho. É um kibaba aqui. Muito obrigado, tio. Vai estar na rodinha aqui só, velho. Não tem como ele escutar, não. Tá cagando. Cagou. Cagou. Vixe, como é que ele corre assim? Achou uma comida lá. Caralho. Achou o carinha da pipoca ali na esquina. Sentiu algum cheiro. Será que esse cheio de comida ele deu aquele pique? Cheiro de janta nessas horas, velho. Vixe, mano. Vou ficar bem aqui. Tá chovendo, velho. Foi de novo nessa cidade, velho. Porra, mano. Que que aconteceu, mano? É... Ih, rapaz. Olha a nuvem que tá aqui em cima de nós também, mano. É por isso que tá chovendo, velho. Não tem nuvem aqui em cima, não, cara. Tem não. Você deve estar com esse óculos embaçado, mano. Tá bom. Céu azul. Como é que chove com o céu azul, mano? Quase de novo. Você tá indo lá, velho. Meu, hein. Se tá chovendo, como é que tem céu azul, mano? Não tem como. Tem que ter nuvem pra chover. Tá vendo, cara? Tá normal aqui. Não tem nenhuma gota no chão. Ih, acho que esse mano tá usando droga, tio. Eles tão vendo coisa aí, aí. O cara tá ficando louco ali. Não sei não, hein, mano. Cara, acabei de ver. Tá uma história que eu fui roubado, mano. Só caí do servidor, mano. Só pra dar uma historinha pra vocês terem vendo o vídeo. Aí, mano. Você vai quebrar sua Kombi aí, velho. Ô, cidadão. Cheguei, cheguei, cheguei. Você da Kombi. Cheguei. Você tem cara de advogado, mano. Você é advogado ou você tá fazendo outra coisa aí, mano? Eu não, cara. O que que é que você tá fazendo pra ganhar um demônio aí, mano? Eu trabalho com erva, mano. Com erva, sabe? Ih, eu tô falando que esse cara usou alguma coisa, mano. Eu falei, né? Erva medicinal? É você que... Delibera os produtos pra mim? Trabalhar? Pra eu trabalhar, no caso. Também aí. Eu uso pra recriação, sabe? Ih, mano. Será que foi uns caras desse aí, mano? Recriação. Acho que foi uns caras desse aí, mano. E aí, meu senhor. O cara puxou pistola pra nós aí, já. Tá vendo? Não precisa. Pode esconder a arma aí, velho. Não, tá fazendo a cura aqui. Não precisa disso não. Se quiser ver... Se quiser ver outra pistola aqui, só falar, pô. Ih, o cara tá espionando a gente ali, velho. O cara tá espionando nós ali. É. É. E aquele mano ali, velho. Ih, ó. Vem atrás ali, ó. Tá espionando a gente aqui. Espionando conversa. Ô, mano. Você é maior estiloso, hein? Maior cabelinho verde. Pá. Barbinha igual a minha. Branquinha. Gostei. Pra quê? Isso aí, cidadão sem violência. Violência nunca resolveu nada, não. A minha é totalmente diferente da sua, gente. É. É branca também, ó. O cara tava olhando assim, mexendo. Sei não, mano. Sei não, tio. Pô, se eu te perguntar uma parada aqui, mano. Levaram meu caminhão, levaram meu dinheiro. Não foi amigo seu, não, mano. Amigo meu? Que caminhão? É. Sei lá, mas tava armado aí. Chegou armado. Amigo seu também chegou armado, eu acho, hein, mano. Não é amigo seu, não. Que levou meu caminhão. Não, se quiser atrás dele, não é vale, pô. Né, mano. Sei lá. O cara levou meu caminhão. Levou 10 mil, meu. Eu meto bala na cara dele, pô. Aí é foda, mano. Que ainda vai preso. Não, foda que eu tenho arma aqui. Mas não deu pra reagir, não, mano. Aí o cara já chegou com uma cara na minha cara. Aí não dá, né, mano. Como que era ele? Bora atrás dele, pô. Ele era alto, moreno. Tinha 1,80m. E... Tinha olho castanho, mano. Era bonito? Era bonito? Aí eu já não sei, mano. Isso aí eu já não... Pô, meu sonho, velho. Tá descrevendo o paraíso, cara. Aí eu já não sei, né, irmão. Descrevendo o paraíso. O que tal, mano? Ele tava com a roupa branca e... Bermuda branca e a blusa preta, mano. Não, esse cara aqui é, mano. Não, esse cara é... Ele é terno. Bermuda branca? Bermuda branca e blusa preta. Parece esse cara aqui, ó. Mas isso aqui foi agora? Foi, foi. Tem uns 5 minutos, mano. Que isso? Mas não tem nem policial na cidade agora. Tudo dormindo, eu acho. Como é que você sabe, tio? Eu acabei de ver um policial passando lá no fundo lá, mano. Foi mesmo? Foi, foi. Eu vi. Peraí. Peraí, deixa... Ele foi na direção da Colômbia, mano, o cara. Puta, mano, é pesado, velho. Ih, era colombiano, hein. Não, eu não sei se ele foi pra Colômbia. Pra lá é pra... Eu sei que é pra Colômbia, mas ele foi pra lá, ó. Agora, eu não sei se ele foi pra Colômbia, tá ligado? Nossa, eu tô inventando uma história aqui pros caras, mano. Olha essa ideia. Se você for por ali, mano, faz o seguinte. Você pega seu carro e tenta ir por ali, mano. Não, não tem, não. Tenta você pega seu carro e tenta ir por ali, mano. Vai por ali que eu vou por aqui, pelo outro lado, velho. Vamos ver se a gente acha esse cara. Ele tá com o caminhão de mecânico, velho. Não tem policial, não. Tem, mas tinha, mas tinha, mas tinha. Tinha uns cana, tinha uns cana. Vai lá, mano. Pega seu carro e vai por aqui, ó. Vê se você consegue ver ele, que eu vou por aqui, pela esquerda. Mas você vai de Colômbia, pô? Não, não. Eu vou pegar minha moto ali. Vai lá que eu vou pegar minha moto aqui, então. Eu vou de Colômbia. Beleza. Acabei de agitar a cidade. Sei que não aconteceu porra nenhuma. Caralho, não aconteceu nada, mano. Acabei de inventar uma história aqui, mano. Tipo, meio louco, né? Vai deixar. Vai, vai na frente, vai na frente. Pode ir na frente. Vai na frente que eu vou pegar a moto lá ainda. Pode ir. Mas qual que é o nome do senhor? Meu nome é Tonhão. Qualquer coisa é só me dar um toque aí. Ah, beleza. Beleza. Deixa ele ir atrás dos caras. Cara, mano. Cara, que chuva é essa, mano? Que chuva de granada é essa, tio? Oh, veio com os possuídos do XT. Vou botar um capacete aqui agora de boa, pá. Os caras estão achando que eu estou indo. Deixa ele ir para lá. Deixa ele ir para lá que eu vou olhar por aqui. Vai lá, irmão. É nóis. Ah, meu Deus do céu, velho. Muito acusice, velho. Muito acusice isso. Ah, mas a gente tinha que fazer uma paradinha, né, mano? Deu para dar uma agitada. Os caras estavam à toa. Mano, olha essa chuva, velho. Não dá, rapaz. Não dá para ver nada com essa chuva aqui, velho. Carai, que porra é essa, velho? É, rapaziada. Se vocês gostaram disso aí, dá um like, hein, mano? Tem que dar like. Dá like, like que eu vou saber que vocês gostaram disso, velho. Cara, aí os caras devem ficar puto depois que eu nem ver os vídeos aqui. O cara estava ali de boa. Eu meti a historinha que eu fui roubado, mano. Nem fui. Só caí do servidor. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Rapaziada e moças, né? É... Então, tá difícil. Tem muito mecânico na cidade. E eu não estou conseguindo arrumar dinheiro, mano. Não estou conseguindo trampar aqui, velho. Os caras estão ninja, velho. Os caras estão ninja. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir isso, velho. Cadê os caras? Será que eles voltaram ali, já? Deixa eu ver o mecânico. O coisa está aqui. Não, não, não. Esse aqui já é outro, já. E aí, irmão, tranquilo? Ô, mano. Deixa eu te perguntar se eu não viu um carro... Um caminhão vermelho por aí, não, mano. O cara me roubou. A gente está procurando o cara aí, velho. Puta. Caraca, é caminhão vermelho? É, um de mecânico, mano. Se você ver aí, mano. Dá um toque aí pra nós. Ah, de mecânico eu sei onde estava. Aonde, mano? O que esse cara está? Ele passou ali na loja de armas ali atrás. Sabe onde é? Tô ligado, tô ligado. Vou dar uma olhada aí. Mas se você ver, dá um toque aí, mano, pra nós. Demorou? Tranquilo. Demorou, demorou. É nóis, é nóis. Nossa, mano. Olha o que aconteceu, mano. Opa. Conseguiram achar os caras lá? Nossa, deu merda do Admin que eu, cara. Meu Deus. Admin tirou o atlete do cara, mano. Eu estou inventando a história. Ai, ferrou, mano. Ô, irmão. Você que falou ali a parada? Foi. Foi eu mesmo. Não, porra. Estava inventando a história aqui, mano. Não é pra tirar do cara, não, velho. Não, mas foi antes. É porque ele estava fazendo TRP, pô. Ah, tá. Eu pensei que era porque eu estava falando, mano. Que susto da porra, velho. Não, não. Tá doido. Não, relaxa, pô. Ah, tá. É porque o cara estava fazendo gracinha. Segunda vez já, pô. Ah, pode crer, pode crer. Você deu sorte, então, de chutar aqui. O cara acabou de ser tirado ali. Tá doido, velho. E aí, meu chefe? E aí, mano. Conseguiu encontrar o cara lá, mano? Conseguiu? Não consegui, mano. Não consegui, velho. Pode crer, mano. Se o cara fugiu, né? Vamos deixar quieto essa porra, mano. Tem um cara por homem tatuado, olha pra você ver. Ih, rapaz, velho. Tá maluco, sai de mim. Vai lá. Eu tô aqui também, hein. Eu também tenho, hein. Caralho, quase que deu medo, velho. Pô, mano, eu tô precisando de um mecânico, mano. Pra dar uma geral no meu carro, cara. Ué, leva pra oficina lá. Bora lá. Bora na oficina que a gente dá uma olhada nisso aí, fi. Aonde? Aonde que é? Me segue aí, me segue aí. Vai. Vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos dar um descontinho pra esse cara. É, não. Eu já vou botar aqui. Tô falando devagarzinho. Pô, a polícia vem ali. E eu botei o capacete, cê é louco. Nossa, essa chuva é do caramba, velho. Caralho, eu vi que quase deu merda, velho. O admin, o admin tirou o outiliste do cara. Achei que era porque eu tava falando que eu fui roubado, velho. É porque não tem polícia no servidor. Então não pode roubar. Aí eu inventei essa história. Eu pensei que ele tinha achado assim. O cara me roubou, velho. Aí tirou. Cê é louco, mano. Tá vendo aí, né? Cê fica fazendo anti-RP no servidor. Os caras tão aí em cima, velho. O cara passou direto, mano. Bora entrar aqui pra dar uma olhada no carro dele. Rapaz, mas esse carro seu aí bateu bastante, hein, mano. É. Deixa eu te falar. Eu comprei esse carro aí. Me falaram que ele era blindado, tá ligado? Entendi. Daí eu tiro o pá. Daí eu vou aproveitar aqui. Aqui ele já bateu aqui e tal. Entendi. Vou ver mesmo, né, se é a prova de bala. Ah, cê quer que eu conserte pra você aqui? Aí cê vai testar se ele é a prova de bala? É, eu vou dar um tiro nele aqui pra ver se ele é a prova de bala, entendeu? Se não for... Mas por que cê não faz isso logo agora, mano? Mas tipo... Então... Tem que dar na porta, né? Cê tá falando. Na porta ou no vidro? Cê tá falando, aquele blindado? De tudo. De tudo. Então, mas aí calma aí. É que é só ligar que a polícia vem aqui, né, mano. Vamos fazer o seguinte. Não, relaxa que eu sou polícia. Relaxa, relaxa. Ah, cê é polícia. Ah, meu Deus. O que que eu vim fazer? Inventando história com a polícia. É, então. Então, vai na fé aí, mano. Mete bala nesse vidro aí e vê o que vai acontecer. Pode? Vai lá. Quero ver. Beleza. Vamos lá. Vamos primeiro aqui no... Vai nas rodas, né? Vai, dá nas rodas. Ih, já não é blindado. Ih... Isso já não é blindado. E a porta? Pera aí. Vou na outra. Ih... Já também não é blindado. Tô achando que... E o vidro? É. É. É, aí é blindado, hein, eu acho. Parece que é. É. Até uns... Uns dois tiros. Três. Isso. Vai quebrando seu carro que eu vou te cobrar uma nota, mano. É que eu já tô precisando de dinheiro mesmo. Por mim, cê pode meter bala ali. Isso, vai, vai. Isso, velho. Mete bala, mano. Você vai ter que pagar... Aqui na frente parece que é, ó. É. Acho que é. Tem que dar mais tiro aí, mano. Acho que... Dá mais tiro aqui nesse vidro aqui pra ver se ele vai aqui, ó. Esse vidro ali. Ah, desgramado. Tem que abrir esse carro todo no tiro. Opa, calma. Aí já não é. Aí... Aí já não é blindado, né? Isso. Continua. Isso. Isso, garotão. É, acho que ele só suporta alguns tiros só, mano. Te enganaram, hein? Te enganaram, te enganaram, mano. Mas aqui na frente parece que é, ó. Só algumas partes dela que é blindada, mano. Aí, ó. Tá vendo? Cuidado de acertar o motor, cuidado de acertar o motor. Tá saindo meio que fumacinha ali. E aí, o que que vai querer fazer no carro aqui, mano? Acho que já testou bastante. É. A gente vai ter que dar uma mexida gigante nesse carro aí, mano. É... Tem importância não. Deixa eu ver aqui, velho. Tem importância não. Eu vou te sugar tanto mono, hein, mano. Tô ligado que esse carro aqui é uns 300 mil. Vou te cobrar quase 100. Você vai ver. Tá pegando aí ainda direitinho? Deixa eu dar uma olhada no motor aqui, né? O motor da criança é bonito, hein, velho. Rapaz! Não é? Esse carro aqui é exclusivo. Eu sou o único que tem ele, hein. Eita porra. Aí mesmo que eu vou cobrar mais de você, mano. Eu sou o único da cidade que tem ele. Pode crer. Vou dar uma olhada até melhor aqui nele. Deixa eu ver. É. O ruim é que tinha muita chuva ali, né? Pode ter entrado água no motor. Sempre tem essa água do motor, né, mano? Não tem outra animação aqui, né? Aí, ó. Olha o tanto de água que tá saindo, mano. Caralho! É por causa da chuva, mano. E como você tá ali, olha só. Olha o tanto. Tá tudo dentro do motor, velho. Ó. E tem mais um pouquinho ainda. Tem mais um pouquinho aqui ainda, mano. Fica esperto. Aí, ó. Aí, ó. Tranquilo. Era uma enchente que tava aqui. Pegou esse carro. Sim, mano. Enchente é bastante. Deu pra dar uma limpadinha de boa. Agora a gente vai fazer aquele trabalho de lanternagem aqui, ó. Muito batido aqui, mano. É. Deixa eu usar o martelinho de ouro aqui pra dar uma olhada direito. Acho que eles botaram o martelinho de ouro de novo, hein. Deixa eu usar aqui o martelinho de ouro pra poder desamassar aqui, mano. É. Tem mais um pouquinho amassado aqui em cima também. Calma aí. É. Acho que agora ficou de boa. Agora ficou de boa aqui. Deixa eu passar pra parte de trás aqui também. Deixa eu dar uma olhada. É. Até que a parte de trás aqui não tem nada amassado, né, mano? Não tem nada amassado aqui, né? É. Deixa eu verificar aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro aqui pra ver se tem alguma coisa. Aqui dentro só tem umas marcas de bala aqui. Tá de boa, tá de boa aqui dentro. Agora o estrago foi mais na parte da lataria mesmo. As marcas de tiro, essas coisas, né. O vidro também, né. O vidro, o vidro. A gente vai ter que ir. Então, vou te pedir uma ajuda aqui, mano. Chega aqui que eu vou ter que pegar um vidro aqui, velho. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tranquilo. Chega aí. Cadê? Deixa eu ver se tá aqui o vidro. Essa porta aqui eu vou ter que mandar mexer. Toda hora fica abrindo, descendo, mano. É, não tem vidro não. Mas eu vou pegar um equipamento aqui. Vou pegar um equipamento aqui, aqui. Se não tem vidro, a gente faz, né, mano? Se não tem vidro, a gente faz. Tá ligado como é que faz vidro, né, mano? Com areia, aprendi no Minecraft. Exatamente. Areia, mano. Aproveitei que você... É. É porque aqui dentro do motor também tinha um pouquinho de areia. Então eu vou até voltar a usar ele, velho. É. Exatamente. Deixa eu fechar aqui o capô. Fechar o capô aqui que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou soldar essa parte aqui. Que é a mais danificada. E vou te cobrar um dinheiro desgramado, mano. Você tá ferrado, tio. Tem mais um pouquinho aqui, só. Calma aí. Queria ver se tinha algum vidro aí pra fazer um RP, mas não tem não, mano. Aí, tiozão. Zero? É, cê viu, mano. É porque o calor que vem da solda derrete areia e transforma em vidro. Ah, tá explicado. Exatamente. Tudo tem explicação. Beleza. Deu nada, né? Sabe isso da minha cabeça. Eu tô direitinho. Agora sim, ó. A solda também enche o pneu, né? Exatamente. É porque a solda, o que que ela faz, mano? Ela, além de derreter, quando ela seca, ela gruda, né? Ela solda, né? Ela tipo gruda. Então, a borracha que tava pocada, ela se juntou e não ficou mais pocado o pneu aqui, mano. Aí, como o pneu já tava aberto, o ar ficou lá dentro. Aí, enchiu o pneu. Então, foi tudo sozinho, mano. Ah, tecnologia, né? Exatamente. Tecnologia avançada. Então, irmão. Acho que ficou tudo de boa aqui pro senhor, hein? Eu vou falar pro senhor que não vai ficar muito barato, não, mano. Tá ligado? Isso aqui é um carrão, né, velho? É, mano. Cê viu como é que o seu carro entrou aqui? Cê viu, né? Cê viu, né? Exatamente. Então, o motor tava legal, ó. Por causa do motor legal, não vai ser tão caro assim. Mas a lataria desse carro, vou te contar, mano. Tava impecável, mano. Tava... Tava impecável, não. Tava destruído. Agora tá impecável, né? Agora tá ligado, né? Então... Por causa dos vidros... Ó, a parte do vidro ficou... Cinco e quinhentos. Vou ir contando parte por parte. O vidro foi cinco e quinhentos. Quebrou da frente. Quebrou de trás. Quebrou dos lados. Entendi. Só o vidro. Os pneus aqui... Eu vou... Eu vou dar um desconto no pneu. Deixar o pneu de graça. Porque a solda já fez o trabalho, tá ligado? Mas aí a lataria... A lataria, cara. Ela que quebrou, mano. Só a lataria foi nove e quinhentos, velho. Ei! Exatamente, mano. Nove e quinhentos. Ó, o total... Vou fazer um descontinho pro senhor. Vai ficar quinze mil, mano. Na moral, o total já é quinze mil, velho. Caramba! É, mas cê tá ligado que... Cê tá ligado que... Cê tá ligado que isso aqui é uma BMW, mano. Não tem como cobrar... Ó, esses caras que cobram trezentos conto aí, mano... Cê vai ter que trazer todo dia aqui pro cara, velho. Não tem como consertar um carro desse pro trezentos conto, não, mano. É impossível, velho. Tá certo. Mas e na parte aí de... De pulir pra deixar ele... Ah, cê quer pulir ele? Aí vai ter que... Mais um trampinho. Calma aí, tá. Deixa eu fechar o capô aqui. Pra deixar ele brilhando, tá ligado? É, a gente tem até um produto novo aqui, tá ligado? A gente tem um produtinho novo. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, calma aí. É, irmão. Fazer o serviço logo completo, né? Exatamente. Pra arredondar logo pra vinte mil, acabou, mano. Aí, tá bom. Caralho! Ele falou, tá bom. Falei brincando, velho. O braço sempre comendo o polimento, velho. Não, falei isso não, calma. Deixa eu passar o paninho aqui. Esse paninho aqui é aplicar um produtinho branco nele. Que a gente vai ter que ir em outro local pra poder tirar. Aí cê vai ver a diferença que vai ficar, mano, desse carro. Aqui a gente passa só um pouquinho. Porque se passar muito... Pode estragar a pintura, né? A pintura e tal. Eu não vou cobrar vinte e cinco mil dessa porra aqui, não. Vou cobrar uns mil, velho, no polimento, que é produto novo. Aí, só mais um pouquinho aqui. Abre aí o porta-mala. Ah, porta-mala tá normal, tá normal. Não tem nada... Não tem nada que ter feito aqui dentro, não, mano. Se quiser fechar aí, tá de boa. Lavar não precisa, não, né? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Deixa eu passar outro paninho aqui, tranquilo. Nossa, eu vi até diferença aqui, ó. Tá brilhando, ó. Sim, mano. Cê vai ver ainda depois aqui, ainda, mano. Depois que vai dar o toque final, mano. Deixa eu passar só na parte da frente aqui. A gente já vai lá pro local atirar, mano. Essas animações tem que ter como salvar os favoritos, tá ligado? Porra, toda hora tem que ir lá embaixo, mano. Opa. Calma aí, que essa vara tava... Que isso? Meu Deus, de onde estava essa vara? Pra limpar aqui em cima, né? Exatamente, tava muito alto. Cadê? Vamos embora lá? Deixa eu ir dirigindo aqui. Pra tirar o produto lá. Tirar esse produto do carro. Não pode ficar muito tempo não. Senão, né? Estraga a pintura original. Dá porque derrapa muito. O bom é que parou de chover aí, ó. Parou de chover. É, aí tá tranquilo. Mas ela não sai com a chuva, não. Ela é especial mesmo. Só... Só aqui no local que ela sai. Tem que ser um... Uma quantidade enorme de água pra tirar aqui o produto. Ó. Ó. Olha a diferença, hein, mano. Ó. Tá vendo aí? Nossa. Que isso? Agora sim você tem um carro, mano. Olha a diferença. Esse carro brilhando como é que tá, mano. Tá ficando é doido, né? Porra. Esse aqui que é mecânico, mano. Você vai fazer esse serviço aí, pô. É. Você vai fazer um mecânico de verdade. Nem esses daí que... Que pega peça da China aí. Exatamente, porra. Um carro desse aqui, o cara cobrando 300 contas, ele tá pegando peça de outro lugar, mano. Não tem como ser original, velho. É. Tá certo, pô. Aí, irmão. Vou deixar aqui. Não precisa nem de entrar. Tá limpinho pra você aí, ó. Carrão. Então, o polimento aí ficou em mil reais, mano. Que você viu aí que a qualidade é outra, né, mano. Aí, o total ficou 16 mil aí, mano. 16 mil? 16 mil, exatamente. Bora lá, bora lá. Vai dirigindo aí. Aí, mano. Quer uma 16k aqui, tio. Lógico, se ele der aquela gorjetinha pra nós, vai ficar bom também, mas... A gente cobra 16, só tá bom, né, velho. Não precisa de gorjeta, não, né. Um cara que tem um carro desse aqui tem dinheiro, tio. Mas eu não vou abusar, porque ele é policial. Ele pode me prender e falar, ah, não, só cobra muito caro. Papo, né. Rapaz, mas ficou bonito esse carro, hein. Vou falar, hein. Olha o brilho que deu, mano. O produto é outro, né, mano. Esse produto eu não posso falar o nome, né. Porque senão o pessoal aí do... É. Outros mecânicos vão querer comprar, exatamente. Eu não tenho como. Deixa o cara tirar o dinheiro, né. Outro que deu. 16 mil, mano. É, mano. Quem tem carro caro é assim, né, velho. Se você tivesse uma Kombi, ia ficar uns mil reais. Mas se você tá com uma BM, né. Se pá, isso na vida real é mais caro ainda, mas... Deixa eu te dar aqui, hein. Demorou. É, o que esse cara vai me dar gorjeta, fi. 16k, deu. Aê, mano. Aê, mano. Valeu pela gorjeta, hein, mano. Gorjeta quase 100%. Calma aí, só guardar o dinheiro aqui, mano. Agora a gente tá com... 560 mil. 560 mil, rapaziada. Pessoas. Nós. Eu. Ela. Então é o seguinte, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeozão aí, rapaziada e moças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. É, mano. Agora... Agora é outros 500, né, mano. Esse carrinho do senhor aí, hein. Deixa aquele likezão. Vai pra praia agora. Acho que o vídeo ficou grande pra vocês, mas valeu. Vai esperar a gatinha chegar. Exatamente. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.